Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe com o vídeo número 69 de Xperm 11. Coloquei com o Bombardier Salencer Caafan galera, tá? Eu acabei de comprar essa aeronave, o Bombardier Salencer Crescenska, aí eu coloquei com a pingura Caafan galera, eu vou fazer um folcinho com o Rio de Janeiro conquistindo a Florianópolis. Então, bora lá. Eu comprei essa aeronave porque tá em promoção lá na Playstation Score, Caafan. Essa é na Playstation Score não, na Xperm Score, essa aeronave tá em promoção lá na Xperm Score galera, só que tá em promoção para o Xperm 11, Caafan. Infelizmente, para o Xperm 10 não tá, tá em promoção, só tá no Xperm 11, Caafan, em promoção. Mas enfim, bora lá, eu inseri o plano de voo, então eu vou testar esse freio ou vou pushback, porque eu fiquei com a sair lá na pista com o Xperm 8, Caafan. Ou seja, porque que faz uma folca tão grande pelo aeroporto. Bom, vamos dar um pushback aqui, Caafan e Safira. É muito bom aqui, galera. Pra vocês se não ficar só, fazer com o particular com o Embraer Phenom 100, Caaf. O que eu acho, tipo, bacana que tem aqui é câmera, que vocês tem uma visão assim, com a cabine galera. Olha, que tipo, pra te fechar ali, a cortina fica na cabine com o piloto. Mas é que aí, acessou que aí, a visão com os passaceiros, que até tem a visão com o passaceiro, eu achei ótimo. Tipo, olha aí, cachorro da praça com o avião. E quem fizer um banheiro também, olha. Tipo, o banheiro cafeçal com a corra. O que eu gostaria que tivesse quente, como abrir a corneira aqui. Tipo, olha aí. Tipo, olha aí. Tipo, olha aí. Lá vamos nós, porque eu vou pedir muito dinheiro galera, porque eu vou abrir lá no nosso novo blog de cenários que eu vou postar pinturas lá também, eu vou por lá uma área para fazer coação pelo penpal, ai quem asca moico tipo com coação ai eu compro um airbus para quem sei que se finge com a flight feco, para a gente fazer muito força aqui com ele e como eu comi na aerosky na webset virtual para webset virtual galera, eu pensei em fazer uma pintura com o bombardier silencer, porque a webset virtual não tem essa aeronave na frota, mas a aerosky virtual tem. E aí 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 E aí